Olá pessoal, aqui Leandro do grupo KPNs, chegando para mais um vídeo aqui para o canal. Hoje então a ideia é aproveitar e fazer uma capa para a mesa, né? Eu acabei adquirindo aí um tecido impermeável para fazer um... Eles chamam aquela cobra, sabe? Para botar embaixo da porta e tal, para não entrar bicho, não entrar água, né? E como esse tecido, quando eu fui na loja comprar, era final de estoque, né? Então o pessoal, ah, te faço um desconto e já leva tudo, né? Porque ia ficar, enfim, um metro e pouco lá não valia a pena, tinha, acho, dois metros do tecido. Então praticamente me fizeram o valor de um metro, os dois lá e levava embora tudo, né? Então vai sobrar esse tecido, então eu pensei, né? E fazer então essa questão aí de uma bolsa para botar a mesa, né? Para transportar nos dias aí que está chuvoso e também para dar mais uma protegida nela, né? Já vai ajudar até nós chegar aí, quando nós tiver aí algo mais interessante para transportar. Até lá vamos usando esse bag, vamos dizer, né? Que eu vou fazer aí através aí da costureira, né? Então a ideia aí, então, é já ele tirar a mesa aí e levar lá para a costureira aí já tirar as medidas. Tirar as medidas aí e deixar já tudo encaminhado aí para nós dar sequência aí, então, no nosso bag. Nossa, bem maior do que eu imaginava aí. Então vamos tentar ver o que dá para fazer aí com uma mão só aí, né, galera? Então vamos lá. O cara já está aí fora aí. Então vamos pegar aí e levar o esquema lá para dar sequência aí, então, nesse bag aí. Vamos acompanhando aí, galera. Vem junto. Vem junto. Então tem o pessoal aí já encaminhando aí as coisas. Tem o tecido no carro. O tecido aí é bem grande aí, né, para dar conta aí do nosso intuito aí de fazer o material aí. Ai, ai. Faz o favor, segura para mim aí. Tem a mão aí da nossa cameraman aí, dando aquela força para nós aí. Então, a mesa. Tentar organizar isso aqui no carro aí. Vamos ver se conseguiu mostrar um pouco do tecido aqui, ó. Está aqui, ó, pessoal. Vamos fazer o tecido impermeável. Vendo a cor meio que marãozinha. Tinha um preto lá, mas daí como não era final de estoque, não. Então, não ia ter o tal do desconto, né. Então, esse aqui vai fazer a função de boas aí para nós. Então vamos chegando aí. Tchau. 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 Estamos pedindo licença aqui, então estamos com a mesa. Ah, profissional aqui, Jurema, então, recebendo a mesa aqui, então, para dar a sequência aqui no bag, né. Vamos avaliar, então, aí, se possível aí fazer o serviço, né. O tecido está, ah, onde é que deixa eu mostrar de novo o tecido aqui. Então, o tecido aí que não está visto do caro, está escuro, né. Então tá aí o tecido É isso aí Então vai precisar ficar uns dias aí pra fazer A minha ideia então seria Eu não sei se é possível Que como ela tem esse desnível Talvez ela vai ficar igual Talvez vai manter o mesmo Diâmetro, né E aqui em cima talvez Uma alça no próprio tecido Talvez, sabe, aquele furo Não sei se ele aguenta depois Pra fazer uma alça talvez Se ficar Como Esse grau aqui Depois vai ser ruim pra introduzir, né Se tu manter o diâmetro dessa parte de trás Grande, né Porque vai ter que entrar, senão depois vai ser ao contrário Tem que ir lá sempre na parte fina Mas como os botões são delicados, né Talvez tu manter, tu pegar por essa base aqui E tu trazer ela cheia Não vai ter problema, depois na frente aqui Que seja, né, fica Talvez usar aqui pra fazer uma própria alça, né Que dá pra recortar e fica uma alça, né Mas que nós vamos pegar por ela, mas só pra, tipo, ajudar a manusear, né Se for possível, então tá aí Com certeza É por fazer bem tranquilo Perfeito Quer deixar o contato também registrado aqui Pra o pessoal quiser Depois a gente coloca embaixo Sim, mas se quiser também deixar Coloca embaixo Tá, perfeito Então, tá aí, então Tá aí, então Só que se quiser serviços aí Com costura e tudo mais Tem a jurema aqui disponível Tem a jurema aí pra De atender E não vai ter um bom Nossa, né Pode ser É isso aí Bom, pessoal Após dois dias Eu recebi a notificação, então Que o bag já está pronto Então eu já tô me organizando aqui Pra passar no banco, né Retirar algumas doletinhas e tal E aí eu vou me dirigir lá Ao local lá pra retirar o nosso bag Eu tô bem ansioso, né Pra ver como é que ficou o resultado Lembrando, então Que eu utilizei já um Um tecido aí, né Impermeável Que eu tava já direcionando Pra outro item que eu preciso Então vai sobrar bastante material E eu vou Então eu vou aproveitar aí Fazer esse Esse bag aí Pra nos ajudar aí No dia a dia Com a nossa mesa Beleza? Então, logo mais eu Trago de volta aí A continuação aí Com o bag já, então Feito até que a pouquinho Valeu! Bom, pessoal Já estou de volta Acabei não filmando Nada lá Quando eu retirei a mesa, né O bag, enfim Devido aí a horário já, né Pode notar aí Que já estamos à noite, né E devido aí A horário comercial Preferi ser o mais rápido possível Ao retirar o bag lá, né Mas então estou com ele aqui Já está aí No formato aí Comentado lá Que eu gostaria Que eu gostaria que ficasse, né Então atendeu as expectativas aí Mais do que eu imaginei ainda, né Ficou muito legal mesmo Tivemos uma grande sobra ainda Do material, né O tecido aí acabou sobrando bastante ainda Para uma possível Para uma possível ideia aí Ainda vou ter essa quantidade aí Disponível E voltando aqui para o bag, né Até me surpreendeu aí Que a questão do tecido, né Não tinha ideia lá Ali No rolo em si, né Que ele é muito resistente Por si só também, né Eu consigo fazer uma Carregar a mesa pela alça, né Que a ideia não era essa Ao fazer Era mesmo só para Para guardar ela Na questão ainda De dias chuvosos, enfim Para Para ajudar aí no transporte, né Não vou conseguir aqui Demonstrar Mas a ideia era pegar Com as duas mãos, né Tipo Colocar essa desse lado E a outra para carregar Como se estivesse sem nada, né Realmente só para Para proteger aí Quando tem o O nosso camburão aberto aí, né Não pegar chuvosqueiro nem nada aí Quando tivermos Nos dias mais chuvosos aí Para carregar o equipamento aí Para Para as casas de shows Ou O lugar, enfim Que nós estiver Organizando aí para algum evento Então está aí o O nosso bag, né O João também pode deixar aí Nos comentários o que achou aí Do resultado Creio que nós vamos poder Espechar para um bom tempo ainda Agora Aquela nossa caixa lá Que nós íamos fazer, né Ou para um possível Outro case, né Para carregar aí Mais profissa, né Vai atender bem Porque Shows menores Nós também não carregamos O reboc Então isso vai para dentro Dos caros E Então Tudo que facilita aí A questão de peso E tudo mais Ajuda bastante aí E também Para não dar atrito, né Enfim Dá uma leve Protegida também aí Tanto o caro Como a mesa também Então fica aqui Então fica aqui o meu agradecimento A Jurema, né Costureira que fez O trabalho E também vou deixar Na descrição do vídeo Número, né Para quem desejar Fazer orçamento, né Lá conhecer o trabalho Uma possível Um possível orçamento, né Vai ficar aí Então nos comentários Beleza, pessoal? Então é isso aí o vídeo, né Está aí o nosso bag Convido a todos aí Se inscreverem no canal Deixar o like aí Para fortalecer Até o próximo vídeo Valeu e Tchau